Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma dica e hoje a dica é esse parzinho e eu quero dar essa dica para as meninas que fazem feira, para quem está começando agora, para quem tem bastante pedacinhos de fita e precisa aproveitar, gente, esses lacinhos aqui, parzinho, tanto na xuxinha quanto no biquinho de pato, é o chefe, hein? Sempre vende. Então, ó, essa daqui é a dica que eu quero estar trazendo hoje para vocês, para mostrar como que eu faço com esse acabamento perfeito, o famoso parzinho da gravatinha duplo. Vou usar essa tonalidade de cor, aqui eu estou usando a fita Yama no meio, para fazer o acabamento, 31 centímetros da fita número 9, a medida está aqui, ó. Biquinho de pato, 4 centímetros e meio, já está encapado, etiquetado. E com borrachinha, isso aqui, gente, é biscuit, tá? São detalhezinhos, pequenininhos, vou aplicar ele com essa cola B7000. E vou usar essa fita aqui, ó. Número 2, maravilhosa, para fazer o acabamento. Vamos lá, então vamos lá, porque não tem mistério, tá? Eu vou fazer essa dobra aqui, agora eu jogo para dentro, aí eu pego essa ponta de trás e volto com essa ponta aqui, gente. Viu? Isso aqui é o gravatinha duplo rápido, tá? Dá para fazer bastante laço desse daqui no dia. E as medidas que ele fica, aqui, ó, esse aqui de cima fica 6, um pouquinho mais de 6, e esse aqui de baixo fica 8 centímetros, tá vendo? Agora eu vou tirar o alfinete e vou dar 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui dá para você fazer cartelinha de semaninha, dá para você vender dentro daquele coração de acetato, que eu já mostrei aqui. Dá para vender dentro do copo, que é aquela nova embalagem, tá? Esse parzinho aqui, ele é maravilhoso, porque ele te dá uma imensa sugestão. Dá para vender uma unidade. Então, ó, prontinho, 6 pontinhos. Agora nós vamos pegar a cola quente, para fazer o acabamento. Vou dar a primeira volta. Sugestão de preço, eu diria. Gente, esse parzinho aqui, ó, 18,90. Se for vender um combo ou a cartelinha, a quantidade cai o preço da unidade, tá? É aquele ditado. Quanto mais leva, fica mais em conta. Entendeu? Mas eu ainda vou montar um combo com esses parzinhos. Eu ainda não fiz. Eu fiz de outros modelinhos, né? Mas esse aqui também vai entrar. Eu vou fazer com a fita número 5 também, o gravatinho duplo, que é bem pequenininho. Olha que lindo que ele fica. Aqui eu coloco esse detalhe, não da parte que vai apertar. Então, eu venho aqui, ó. Passo uma gotinha de cola aqui e outra aqui. Agora, eu vou posicionar aqui e aqui, gente. E já está prontinho. Mais um parzinho maravilhoso. Viu como é rápido? Olha, muito rápido. Dá pra você aproveitar tudo quanto é pedacinhos de fita. Dá pra você fazer até colorido. Uma cor em cima, outra embaixo. Aqui nós usamos, vamos usar, 62 centímetros pra fazer um parzinho. Menos de um metro de fita. Então, tá aqui, ó. Mais uma dica maravilhosa pra você. Espero que você tenha gostado. Que você faça bastante. Que você produza muito. Te espero na próxima dica. Tchau.